Você está preparado para mais uma ideia Nutri? Para você que não me conhece, prazer, eu sou a doutora Andréia Silva, sou nutricionista materno-infantil e consultora de amamentação. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de introdução alimentar. E o alimento escolhido foi o mel. Se você já gostou desse tema, o que você acha de curtir e compartilhar esse vídeo para outra mamãe, outro papai? Ah, e se você é novo aqui no canal, o que você acha de você se inscrever e ativar o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu faço? Antes de eu falar para você como você vai oferecer esse alimento para seu filho, eu vou falar do valor nutricional desse alimento. O mel possui vários nutrientes bioativos antioxidantes. Por isso, ele traz muitos benefícios para o corpo, ele ajuda na saúde intestinal da criança. Ao contrário do açúcar, que destrói a microbiota intestinal, o mel mel melhora as defesas imunológicas e ajuda também a reduzir a pressão arterial. Apesar do mel ser um produto natural, ele não é recomendado oferecer esse alimento a crianças menores de 2 anos, devido ao grande risco desse produto estar contaminado por Chloritidium botuline, que é uma bactéria que causa o botulismo. As crianças menores de 2 anos, ela possui uma imaturidade na microbiota intestinal, ou seja, ainda não desenvolveu resistência suficiente para combater essa bactéria, que causa desde sintomas gastrointestinais, neurológicos e em alguns casos pode até levar a óbito. Crianças maiores de 2 anos, você pode oferecer esse mel eventualmente para adoçar algum preparo, como servir o iogurte, ou utilizando também para adoçar uma panqueca ou alguma receita. Em relação à durabilidade, você tem que armazenar o mel em um local fresco e seco, não precisa pôr na geladeira e tem que observar sempre a data de validade do produto. Qual que é a reação do mel no intestino, para o intestino do bebê? Ele pode ser um alimento laxativo. Em relação à alergia alimentar, pode ocorrer sim a alergia alimentar nesse produto, porque a alergia do mel está relacionada com a síndrome de alergia oral ao pólen. E quais são os sintomas dessa alergia? Cosseira nos lábios, boca, língua, ouvidos e garganta. E aí, o que vocês acharam dessa dica? Se vocês gostaram dessa dica, o que vocês acham de compartilhar esse vídeo para outra mamãe ou papai, que estão também fazendo a introdução alimentar. Espero ver você, então, nos próximos vídeos. Até mais!